Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática em exercícios para o concurso do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. Olha aqui, lindão. TJ São Paulo, matemática em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Para cima da BUNESP. Vamos juntos nessa caminhada. Legal? Antes de começarmos a nossa mega aula de matemática para o TJ São Paulo, baixe o material da aula. E claro, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E antes de tudo, vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Por quê, pessoal? É a prova real de que o método MPP, ele muda a história da vida das pessoas com a matemática e com o raciocínio lógico. Então, vamos lá. Rapidex. Mais um depoimento de um membro da família MPP. Depoimento do Flávio. Muito bacana. Nunca pensei que aprenderia RNM. Mas com o MPP, pega a visão. Acertei nove questões de dez na última prova que fiz. Aprendi a fazer a tabela verdade, a tabuada lógica. Sei todos os conectivos, tirando onda. Posso acreditar que meu sonho é possível. E logo chegarei lá. Obrigado, professores. Flávio Henrique Bezerra da Costa. Flávio, legal. Estamos juntos nessa caminhada. Eu tenho certeza que o próximo depoimento, já sei, você vai falar aqui no seu relato que gabaritou a prova de RNM. E eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo o seu depoimento, você que está assistindo esse aulão. Legal? Agora, pessoal, sem mais, 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 está aqui. Caneta e papel na mão. Engole o choro. Cabeça de gelo. E sim, bora. Vamos dar início a mais um aulão para o TJ São Paulo. E esse aulão é muito especial, né? Por quê? É TJ São Paulo. Olha aí. Matemática em exercícios. Esse é o título do nosso aulão. Pessoal, muito bacana esse título. Então, dentro do exercício, a gente vai falando da teoria, vai trocando uma ideia e com certeza no final vai dar tudo certo. Olha aqui. Quer trocar uma ideia? Vai lá no meu Instagram. Marcão. É só colocar lá. Arroba Marcão MPP. E agora, pessoal, sem mais, 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 sem quiri, quiri, corococó. Vamos botar a cabeça para funcionar. Vamos dar início agora ao nosso aulão. Pessoal, antes de tudo, pessoal, vamos lá. Está tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí para a gente. Está tudo lindo? Sim ou não? Vamos lá. Começando aí a nossa primeira questãozinha. Eu vou ficar aqui no cantinho. Quando eu começar a fazer a questão, eu meto o pé. Então, vamos lá. Ao participar de um evento dirigido à população, uma caminhada pelas avenidas de sua cidade, um garoto cronometrou o tempo gasto para percorrer 500 metros. Está tudo aqui. Que foi de quanto? 4 minutos. Então, ele percorreu 500 metros em 4 minutos. Desejando estimar quanto tempo gastaria para cobrir uma distância total prevista pelos organizadores de 8,5 quilômetros, mantendo a mesma frequência e extensão de seus passos, concluiu corretamente que demoraria. Então, pessoal, uma comparação. Ele vai fazer uma comparação ali entre grandezas. Então, esse probleminha é de quê? É de regra de 3. Qual é a jogada aqui? O aluno tem que saber o seguinte. 1 quilômetro, ó. 1 quilômetro equivale ao quê, pessoal? A 1.000 metros. Sim ou não? Então, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, quanto vale 8,5 quilômetros? É só multiplicar por 1.000, não é isso? Então, vamos lá. 1 quilômetro corresponde a quanto? A 1.000 metros. Então, 8,5 quilômetros é só multiplicar por 1.000. Para passar de quilômetro para 1.000, basta multiplicar por 1.000. Então, vamos lá. Montando aqui a nossa regrinha de 3. Ó, 500 metros, ele leva 4 minutos. Beleza. Agora, 8,5 quilômetros. Ó, para passar para 1.000, basta multiplicar por quanto? Por 1.000. Não é isso? Para passar de quilômetro para 1.000, basta multiplicar por quanto? Por 1.000, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Multiplicando por 1.000, vai dar quanto, pessoal? 8.500 metros. Então, a pergunta é essa. Se 500 quilômetros ele leva 4 minutos... Se 500 quilômetros... Olha o inimigo, olha o barulho aqui. É só uma barulheira aqui. Então, vamos lá. Se 500 metros ele leva 4 minutos, a pergunta é... Para percorrer 8.500 metros, ele levaria quantos minutos? Não sei. Mas, uma coisa é certa. Para percorrer uma distância maior, com certeza ele vai levar o quê? Mais tempo. Opa! Se as duas aumentaram, essas grandezas são o quê, pessoal? Diretamente proporcionais. Então, anota aí. Caneta e papel na mão. Então, se as duas aumentam, se as duas aumentarem ou as duas diminuírem, essas grandezas são diretamente proporcionais. Aí você multiplica em x. Agora, se uma aumenta e a outra diminui, essas grandezas já são o quê? Inversamente proporcionais. Aí você multiplica em linha. Isso influencia no cálculo. Então, vamos lá. Como aqui as duas aumentaram, essas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, multiplica em x. Vai ficar 500x igual a 8.500 vezes 4. x vai ser igual a, tranquilão, 8.500 vezes 4, dividido por 500. Vou sair aqui de baixo. Já cortou ali o cálculo. Pronto. Saí ali de baixo. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? 8.500. Ó, 8.500 dividido por 500, isso daí vai dar 17. E organizando a bagunça, 17 vezes 4 vai dar quanto? 60 e 8. O quê? Minutos. Só que uma hora não tem 60 minutos. Então, 68 minutos, na verdade, é a mesma coisa que uma hora. E o quê, pessoal? 8 minutos. Sim ou não? Uma hora tem 60. 60 mais 8, 68. Olhando lá as opções, gabarito, letra D de Deus. Beleza? Show de bola? Então, está aí a nossa primeira questãozinha. Fizemos aqui uma regrinha de 3. Vamos lá. Próxima questão, pessoal. Próxima questão é de razão. Sempre cai uma dessa na boneca. Uma empresa... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o cantinho e depois eu saio. Uma empresa oferece a seus funcionários... Ó, tranquilidade. Dois cursos de aperfeiçoamento A e B. O número de inscritos no curso A e B estão nessa ordem, nesta ordem, na razão de 5 para 7. Porém, como não havia mais vagas no curso B, 5 inscritos tiveram que ser transferidos para o curso A. Aí, o que aconteceu? Vamos lá, lindão. Ficando assim, ambos os cursos com o mesmo número de inscritos. Suave na nave. O número inicial de inscritos para o curso B antes de ocorrerem as transferências zero. Então, pessoal, já anota aí. Isso aí já é uma questãozinha muito batida. Em prova e aqui também nos nossos aulões. Deixa eu sair daqui. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Nessa ideia. Então, vamos lá. Ele fala que a razão de A para B é a mesma de 5 para 7. Então, A está para B, assim como 5 está para 7. Beleza. A está para B, assim como 5, aqui, está para 7. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, inicialmente, o A vale 5K e o B vale 7K. Não é isso? Só que vamos lá. O que aconteceu com A e com B? Porém, olha o que ele fala agora. Não havia mais vagas no B. E 5 inscritos tiveram que ser transferidos para o A. E depois dessa transferência, ambos os cursos, está aqui, ambos os cursos, ficaram com o mesmo número de inscritos. Então, pessoal, o que aconteceu aí? Vamos lá. Saiu 5 do B para o A. Então, ficou o seguinte. Vou montar aqui uma equação. O B ficou com menos 5 pessoas e o A ficou com mais 5 pessoas. Só que, quando aconteceu isso, eles ficaram com o mesmo número de inscritos. Por isso, o símbolo do igual aqui no meio. Agora, pessoal, é só substituir. Quanto vale o B? O B vale 7K. Quanto vale o A? O A vale quanto? 5K. Cabeça de gelo. Só substituir. Sem trocar ideia com a questão. Tranquilão. O B, 7. E o A vale quanto? 5. Agora, é continente. É teteca. Letra de um lado. Número do outro. Rumo a Vunesp. Só que, quando esse 5 passar para o outro lado, ele vai passar positivo. Porque troca de sinal. 7 menos 5, 2. 2K igual a 10. Lindo. 2K igual a 10. Agora, o K vale quanto? Vai ser 10 dividido por 2. Quanto é que dá 10 dividido por 2? 5. Perfeito. Se o K vale 5, olha o que ele está perguntando. Então, o número inicial de inscritos para o curso B, o número inicial de inscritos para o curso B é 7K. Então, é só substituir 7 vezes 5 vai dar quanto? 35. Então, inicialmente, tinha quanto? 35. Beleza? Então, o gabarito é a letra A. D aprovado no meu concurso do TJ São Paulo. Legal? Gostaram aí dessa questão? Questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Então, sem mais delongas, passamos agora para a geometria. Assunto. Tema muito marcante nas provas da GUNESP. Então, vamos lá. No triângulo retângulo ABC, mostrado na figura, tem um toque. No triângulo retângulo ABC, mostrado na figura, a soma dos valores de C e A é 36. E a razão entre eles é 4 quintos nessa ordem. Nesse caso, o B vale. Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha bem legal. Vamos lá. Vamos no sapatinho aqui. A soma dos valores de C e de A é quanto? Deixa eu chegar um pouquinho aqui para trás para ter mais espaço. A soma dos valores de C e de A é 36. E a razão entre eles, ou seja, C para A, é 4 quintos. Perfeito. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir o valor do C e do A. Aqui, questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, eu coloco tudo em função do K. O C equivale a 4K e o A equivale a 5K. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ele fala que a soma de C mais A tem que dar 36. A soma de C mais A tem que dar 36. Então, vou colocar aqui o C. O C vale quanto? 4K. O A vale quanto? 5. Isso tem que ser igual a quanto? A36. Lindo. 9K igual a 36. Dá até vontade de chorar. Questãozinha linda. 36 dividido por 9. Pega a visão. Isso aí vai dar quanto? 4. Olha aí. Goiabada. Se eu tenho K, eu tenho o valor do A e do C. Sim ou não? O C vale quanto? O C vale 4K. O C vale 4K. Está aqui. O C vale 4K. Então, 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. O A vale 5K. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Lindo. Aí, eu vou substituir aqui. O C vale quanto? 16. O A vale quanto? 20. Triângulo Pitagórico. Cara, Munesp adora Triângulo Pitagórico. O que ele usou aqui nessa questão? É o 3, 4 e 5. Entendeu? Pegaram aqui? Eles usaram aqui nessa questão? 1, 3, 4 e 5. Pega a visão aqui. 16. 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4. 20 é hipotenusa. É a mesma coisa que 4 vezes 5. Aí, você vai gerar o triângulo. 5 vezes 4. Aqui, 4 vezes 4. Consequentemente, o próximo cateto vai ser 4 vezes 3. Quanto é que dá 4 vezes 3? 12. Então, pessoal, o cateto B vale quanto? 12. Triângulo Pitagórico. Gabarito, letra A, D, aprovado no meu concurso. Aprovado no concurso do ATJ São Paulo. Agora, se você esquecer o triângulo Pitagórico, você aplica o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí, você aplica o Teorema de Pitágoras. Legal? Mas, falando em Ibnéscu, você tem que saber todos os triângulos Pitagóricos. Porque são 3. Os 3 mais importantes. Vamos trocar uma ideia aqui. 3, 4 e 5. 6, 8 e 10. E 5, 12 e 13. Legal? Então, esses 3 são os principais que eu aconselho você a memorizar. Show? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Simbora. E aí? Vocês estão gostando aí da aula? Tá legal esse aulão? Então, vamos lá. A energia lá em cima. E, vamos lá. Às 21h30, temos um encontro marcado. Tem mais um aulão. Tá legal? Então, esse aqui foi o primeiro. Às 19h... 19h, não. 19h, moleque. É o inimigo agindo aqui. Às 21h30, 9h30. Tá? Temos mais um encontro marcado. Não vai ver a novela. Negócio aí de dona do pedaço. Para com isso. Vamos estudar. Então, 9h30, temos um encontro marcado. Então, você que está assistindo esse aulão, você já é o nosso convidado. 9h30, vai rolar um outro aulão muito bacana aí para o TJ do Rio de Janeiro. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Mas, tá aí mais uma questão. A distância entre os vértices A e B do cubo é de 6 centímetros. A área total desse cubo e o volume são, respectivamente, moleza, goiabada. Pô, Marcão, até que fim uma goiabada. Então, essa distância nada mais é que a aresta do cubo. Tá? Então, a aresta desse cubo vale quanto? 6. Aí ficou fácil. A área total do cubo é 6A ao quadrado. O A nada mais é que a aresta. Simples assim. Aplicação direta. O A nada mais é que a aresta. Então, a área total vai ser igual a 6 vezes 6 ao quadrado. Isso aí vai dar 6 ao cubo. E 6 ao cubo é 216. 216 o quê? Metros quadrados, porque é a área. Agora, volume. O volume é A ao cubo. Então, vai ser 6 elevado à terceira. Que vai dar 216 o quê? Metros cúbicos. Cuidado! O valor numérico é o mesmo. Mas o contexto é outro. Legal? Um é a área, que é a medida de superfície. E o outro é volume. São coisas diferentes. Solendo ali a resposta, aplicação direta de fórmula, gabarito, letra E, de eu vou passar no meu concurso. E essa foi a última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. Essa aí foi a nossa última questão. Você que está chegando agora, não fique triste. O vídeo vai ficar aí. Não retiramos o vídeo. Nós não. Meu Deus do céu. Nunca, nunca, nunca. O vídeo vai sempre ficar aí. Fique calmo. Ah, meu Deus, cheguei agora, galera. Fica aí em pânico. O vídeo vai ficar aí. Você vai poder olhar o vídeo novamente, quantas vezes você quiser. O que nós sempre pedimos para os guerreiros e guerreiras do meu Brasil é que deixe o seu gostei. Enche aí de comentários. Quando acabar o vídeo, coloque aí alguns comentários, sugestões. Assuntos para as próximas aulas. Se você quer uma aula, por exemplo, de frações, uma aula de equação do primeiro grau. Claro, sempre em exercícios. Uma aula de MMC, uma aula de MDC. Então, coloque aí. Quando acabar o vídeo, não vá embora, não. Coloque aí as sugestões. Pô, Marcão, queria uma aula de equação do primeiro grau. Queria uma aula de porcentagem, que é um assunto que sempre cai. Enfim, coloque aí qual é o assunto que você deseja ir para o próximo aulão de matemática do TJ São Paulo. Você pediu, nós atendemos. Vai ser assim o início da aula. E claro, comemore-se. Você chegou até aqui, parabéns. Mais um aulão para a conta. E eu sempre falo isso para vocês. A antecipação aos estudos, ela vai fazer toda a diferença quando sair o edital do TJ São Paulo. Ah, Marcão, mas tem gente que quando começa a estudar, começou a estudar com o edital, o cara passa. Mas com certeza ele já vem numa jornada. Ele não vai cru para essa prova. Não acredite nisso. Isso aí é balera. A galera começa também a surtar um pouco, a acreditar em Papai Noel, em lobisomem. Isso não existe, pessoal. Não existe milagre. Tudo é com muito sacrifício, com muito suor. Então, eu tenho aqui... Já vou te passar a visão. Está aqui. Eu tenho aqui a solução para o seu problema. Você que está desesperado com a matemática, já ficou reprovado várias vezes no TJ São Paulo, já pensou até em desistir desse concurso. Porque, vamos ser sinceros, o TJ São Paulo, o que pega é a matemática. Sabemos disso, né? A matemática e o raciocínio lógico. E criamos um curso específico que é sucesso, né? Pô, é um dos cursos que nós vendemos mais aqui no site. Com certeza é o nosso carro-chefe. Mesmo sem edital, a galera está comprando o curso, está se dedicando. E eu garanto para vocês que vai fazer toda a diferença. Está aqui. É um curso, né? Nesse curso específico, você já leva a matemática e o raciocínio lógico, os dois assuntos, as duas disciplinas, e mais quatro bônus. Marcão, não acredita. É isso aí. Então, se você quer maiores informações sobre esse curso do TJ São Paulo, é só você clicar aqui na descrição do vídeo. Colocamos sempre o link da página de venda do curso e nessa página você vai encontrar tudo. Tem lá outros depoimentos, casos de sucesso dos nossos alunos. Tem uma aula demonstrativa para ver se você vai realmente se adaptar à nossa metodologia de ensino, o método MPP. E no final vai estar lá o valor do seu investimento. Marcão, quanto custa? Não é quanto custa. Qual é o valor do meu investimento? Clica aqui. Clica aqui. Que com certeza no final você vai chegar à conclusão que mensalmente, falando, o valor pago por esse curso é menos que uma pizza que você come aí no final de semana com o seu namorado, com a sua família, enfim. Então, esse investimento com certeza vai mudar a história da sua vida com a matemática. Show de bola? E agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Sempre colocamos aqui uma mensagem para vocês. Olha que mensagem bacana. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Eu sei que é difícil. É muito difícil você começar a tentar novamente. Primeira coisa que a pessoa fala, né? Pô, vou desistir, isso não é para mim. Cara, mas se você quer mudar a história da sua vida, se você quer dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família, tente mais uma vez. E dedique-se, tenha foco, persistência. Por quê? A persistência vai te levar ao êxito. Beleza? Vai batendo, vai batendo. Porque eu sei, matemática é assim, ela é cruel. A matemática, ela pune. As outras matérias, você vai ali, decora uma coisa e acaba se safando. Direito-se, porra. Tem provinha que é letra de lei. Então, se você memorizar ali, safou. E vai todo sorridente para casa. Agora, a matemática não tem ideia. Por quê, pessoal? É a matemática básica que faz toda a diferença. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui agora. Rapidex. Então, estamos trocando uma ideia. Como é que você vai aprender? Eu sempre falo isso para os alunos. Como é que você vai aprender função exponencial se você não sabe equação exponencial? Se você não sabe potenciação? Parei lá na matemática básica. Função exponencial, equação exponencial, potenciação. Sempre para na matemática básica. Não adianta. Operações com os números reais, que está lá no teu edital, do TJ. Como é que você vai aprender operações com números reais se você não sabe o que é uma fração? Soma, subtração, divisão de fração, conta com vírgula. Isso tudo é matemática básica. E tudo isso você vai encontrar lá no nosso curso. Legal? Um forte abraço. Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.